Sinceridade e confiança dentro de casa. Essa é a receita da Tatiane para ter uma relação de transparência com os dois filhos. Mãe da Eduarda, de 7 anos, e do João, de 3, ela conta que fala abertamente com as crianças sobre assuntos como violência e abuso sexual. Ficar de olho em tudo que os filhos fazem e acompanhá-los de perto garante mais segurança para a mãe. Todos os dias quando chega da escola eu pergunto, eu pergunto se comeu, se brincou, com quem que brincou, se está bem, né? Eu olho o corpinho também, eu tenho esse cuidado de estar sempre olhando. E se tiver alguma coisa de diferente eu já pergunto o que foi, o que aconteceu. E a Eduarda ouve direitinho as orientações da mãe e já tem a lição na ponta da língua. Ela sempre fala para mim não aceitar a doce de estranho, não conversar com estranhos, só com quem eu conheço da escola. E a Tatiane não está errada em ter esses cuidados. De acordo com dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, só no primeiro semestre de 2017, foram feitas mais de 67 mil denúncias, sendo que 42 mil delas dizem respeito a crianças e adolescentes. Violência e abuso sexual estão entre as causas das denúncias. O governo garante que a melhor forma de combater esses crimes é denunciar sempre. Essas denúncias são encaminhadas para os órgãos competentes. Essas denúncias são recebidas, processadas, encaminhadas para a rede de proteção. O que é a rede de proteção? São os conselhos tutelares, as delegacias especializadas e no Ministério Público nos estados. De acordo com a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, o aumento das denúncias também é reflexo de uma maior conscientização. A cada dia, essa concepção, essa consciência de que tem que se denunciar, ela está crescendo ano a ano.